Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Vejamos bater um papo sobre o segundo episódio, segundo não, terceiro, segundo vídeo. É. Aí confunde, a Disney confunde a gente, pessoal. Exato, mas a hora é sexta, a hora é quarta, e aí é essa malucura. Dá uma confusão, dá uma confusão, e a partir de semana que vem fica pior, porque teremos Miss Marvel nessa fórmula, e aí bagunça tudo, mas estaremos aqui com vocês. Não criemos pânico. E hoje a gente vai bater um papo, então, sobre o terceiro episódio. Isso. Da primeira temporada, barra minissérie, que não se sabe ainda, do Obi-Wan Kenobi. Também conhecida como a série da Anakin, e agora a série da Leia. Isso. Que é tudo menos do Obi-Wan. E da Reva também. E da Reva. Tá todo mundo ali, tá tudo bem. Menos o outro. O Obi-Wan sabe compartilhar, Cris, que é diferente de uns e outros. Uns e outros, que é a Anakin? É, olha só. Olha só. Não precisa. Surgiram algumas dúvidas dos primeiros episódios, dos comentários do último vídeo, que eu resolvi trazer pra esse vídeo. Vamos lá. Ó, primeiro, ficaram em dúvida em como o Obi-Wan não sabia que o Anakin estava vivo. Vai. É simples. Ele estava em exílio. Eita, batido no microfone. Quem? O Obi-Wan? É. Ele estava ignorando a força, né, gente? Não, não é só a força, né? Vamos levar em consideração que ele estava em um planeta bem distante. Ele estava no meio de um deserto. Isso. E o Tatooine fica bem distante. O que aconteceu aqui? É o computador que está com o microfone ligado. Calma aí, calma aí, calma aí. O som está ligado. Só de ligar o som no computador. Aí. Aí a gente tem que levar isso em consideração, né? O Obi-Wan, ele estava em exílio total. Sim. Toda a comunicação dele estava guardada. Sim. Quando o Baelor Organa entrou em contato sobre a Leia, estava dentro de uma caixinha e era uma comunicação que só o Baelor tinha. Então, o Obi-Wan, ele está numa rotina bem fechada. Uhum. E aí ele faz a mesma coisa todo dia. E ele não sabia nada sobre o que estava acontecendo na galáxia. Ele não sabia. Ele sabia que os Jedi estavam sendo caçados porque ele já sabia antes de ir para a Tatooine. Sim. Mas ele não sabia o que tinha acontecido com o Anakin, que o Vader... É, ele não estava acompanhando nada disso. Não, nada. Ele só sabia que o Império tomou conta e os Jedi estavam sendo caçados. Até porque ele estava evitando o contato com informações. Isso. Ele não conversava sobre isso para não chamar atenção para ele. É. A gente não pode esquecer que em tempos de investigação, qualquer pergunta que você faça para qualquer pessoa te torna suspeito. É. E ele queria passar ali, ó, liso. Fora que a Tatooine, nesse momento, é dentro do território dos Huts. Uhum. E o Império trabalha com os Huts. Com os Huts, sim. Então, assim, eles nem mandam o Stormtrooper para lá. No episódio 4, que tinha um monte de Stormtrooper lá, é porque eles estavam caçando o C-3PO e o R-2D2. Sim. É só por isso. Então, basicamente... Está respondida a pergunta. É. Tem a outra dúvida? Tem. Por que a Riva sabe tanto sobre o Obi-Wan? É, a Riva é tão incrível. É. É isso. É uma dúvida que muita gente tem, inclusive. É. Por que ela sabe tanto? Qual é a expectativa dela? A gente abre até um diálogo sobre as intenções dela nesse episódio, porque não parece ser somente cair nas graças do Darth Vader. Não, ela tem ambições políticas ali dentro. Porque quando o Darth Vader oferece para ela, você vai ser a primeira irmã, não, a... Grande inquisidora. A grande inquisidora. Ela aceita. Mas quando o outro cara fala, você não vai cair nas graças, é a minha vez, é essa e não sei o quê, ela vai falar, não, tomara que você consiga. E parece ser real, tipo, não é algo que enche os olhos dela. Então, eu acho que é algo que enche os olhos dela. Eu acho que ela tem uma ambição, mas ela é correta. É porque muita gente confunde ser Sith com ser errado. Ou manipular o Dark Side da Força e ser errado. E não é assim que funciona. Você pode ter ambição e isso já te corrompe. Como usuário da Força, você já não está capacitado para ser um Jedi se você permite que a ambição te guie, de alguma forma, guie as suas ações. E ela é uma pessoa que, oficialmente, tem uma ambição muito grande dentro da carreira política do Império. Além disso, ela é uma pessoa genuinamente desprendida de empatia e de... Qual o termo que eu quero? Não é bondade que eu quero usar, porque eu não acho que ela é ruim. Eu acho que ela não tem, realmente, compaixão. Isso é uma parada que ela não tem. Se ela trabalha para uma organização criminosa e ela está dentro de uma... Que é o que o Império é hoje em dia. O exército do Império é uma grande organização criminosa legalizada. E a função dela é ser uma soldada, ela mata. Isso. Pelo Império. Pela organização que ela serve. Isso não a torna ruim. É a mesma coisa de você falar assim, ah, soldados que estão na guerra, lutando pelo seu país e matando outras pessoas, são ruins? Não. São soldados. É, mas tem um outro fator aí, muito importante, que é o uso do lado sombrio. Sim. Quando o Obi-Wan explica para a Leia aquela pergunta, mas o que você sente? Aí ele fala, imagina você num quarto escuro e você acende a luz. O que você sente? Ela é um alívio. E aí ele falou, é isso que eu sinto. Sim. No lado sombrio, você se sente poderoso. Demais. Vai te empoderando. E isso te vicia. Sim. É como se fosse o uso de entorpecente, sabe? As pessoas do lado sombrio, elas vão ficando viciadas e se sentir poderosas. Voltando para o exemplo da vida real, para as pessoas talvez alcançarem um pouquinho do que significa, tem pessoas que voltam da guerra, e aí soldados de vida real, viciados na adrenalina do que eles viveram lá. É isso. É o Dark Side. É o Dark Side. E tem pessoas que voltam traumatizadas porque foram obrigadas a fazer aquilo pela função que executavam. Essas pessoas não foram corrompidas pelo Dark Side. Elas executaram o trabalho delas, mas elas são genuinamente do Light Side. Isso. E elas não se corromperam. E eu acho que é muito isso, sabe? Que a gente precisa entender, porque pela trilogia original de Star Wars, o George Lucas deixou muito na mão da maldade o Dark Side. E o tempo todo a Disney está tentando desmistificar o que significa Dark Side e Light Side dentro do universo de Star Wars. E a gente vai ver muito sobre isso na série Acólito, que vai sair ano que vem. E aí a gente vai entender mais. Exato. Mas aí é interessante ver todos esses pontos porque vai muito além do óbvio. Porque você concorda comigo que a gente teve a batalha do Obi-Wan com Darth Vader, que foi bonitinha, mas não foi maravilhosa como a gente imaginou. Não foi uma batalha de fato, porque o Darth Vader está se fortificando e o Obi-Wan estava se distanciando do lado dele guerreiro. Ele está se aproximando muito de um lado mais conselheiro e com compaixão. Ele não está acreditando na força também. Não, ele está distante de tudo. E ele está distante da ordem dele, que empodera. A partir do momento que você tem... Quando a gente vê o Obi-Wan de Clone Wars, por exemplo, a gente vê um Obi-Wan que obedece a ordem. Que está alinhado com a ordem Jedi. Então ele executa tarefas, ele segue a ordem, ele segue o exército que ele serve. Esse Obi-Wan de hoje ainda é esse. Mas ele não faz isso há muito tempo. A diferença é que ele não tem um mestre ou um conselho de ideia para falar o que ele tem que fazer. É isso, é um soldado sem general, não sabe o que fazer, fica perdido. É um sim sem ação. Tanto que começa o episódio quando ele fala, mestre, mestre, me ajuda. É, ele está sozinho. Ele não sabe o que fazer. Agora, posso abrir um parênteses aqui? Pode, Crisqueira. Eu quero muito falar sobre como que a Disney está manipulando os fãs ervilhas de Star Wars. Aqueles que decidem não utilizar o cérebro e utilizam uma pequena ervilha para pensar de vez em quando. Sim. Essa série está contando a história de origem do Darth Vader e é a origem do Darth Vader, não a origem do Anakin, que a origem do Anakin a gente já viu nos episódios 1, 2 e 3. Agora a gente está vendo a origem do Darth Vader e como ele se tornou o grande vilão do episódio 4. É, para sair do canon, para tornar o canon, na verdade. Exato. E além disso, como a gente já viu nos episódios 4, 5 e 6 a origem do nosso querido Luke Skywalker, que era ali o grande herói da trilogia original de Star Wars, a gente tinha do lado dele uma pessoa igualmente poderosa em sua origem, que era a Leia. Só que como a gente sempre soube quem era o Luke e descobriu quem era a Leia ao longo da história, a história da Leia não foi contada. Exato. Então no episódio 4 a gente conhece uma Leia princesa, que é o que ela se diz ser, mas também diplomata, que é o que ela mostra ser, e guerreira, que é o que ela efetivamente entrega ao longo da trilogia original. Nessa série a gente está vendo a origem da Leia e isso está me dando uma alegria, porque era uma personagem feminina super forte, que ninguém trabalhava, o próprio George Lucas não soube trabalhar a Leia direito, tacou ela de biquíni e vida que segue. E a gente ficou, cara, tá, mas quem é essa mulher, sabe? Quando a gente conhece na trilogia mais atual da Disney, episódios 7, 8, 9, a gente vê uma Leia general. A gente vê uma Leia líder da resistência. Sabe o que eu acho injusto disso tudo? Um pequeno fragmento. No primeiro episódio, quando ela foge dos caçadores de recompensa, muita gente falou, nossa, como uma criança de 10 anos consegue fugir de caçadores de recompensa. Aí eu te pergunto, episódio 1, a Nakim pilotando os pod racers lá e vencendo, é uma criança de 10 anos, mas só que essa criança, as pessoas falavam assim, caramba, ele usou a força para vencer. Ele é o Darth Vader. A Leia também está usando a força. Só que a gente só viu isso da Leia nos episódios 7, 8, 9. Isso. Mais especificamente no episódio 9, que é quando justifica-se a origem dela, porque o próprio Obi-Wan, ele fala, né, tipo, o Luke é muito parecido com a Nakim e a Leia é muito parecida com a Padme. E isso limita a Leia, porque isso amplia o Luke muito, cara, é parecido com o Darth Vader, né, com a Nakim, e limita a Leia a ser uma política diplomata. E ela não é só isso, ela é filha dos dois. Ela também é filha do Darth Vader. A gente não pode esquecer disso, né. E a gente viu no episódio 7, 8, 9, que o Luke treinou a Leia. Sim. Na força. Para ela se envolver. Mas até esse ponto, ela foi uma pessoa que foi limitada. Então, todos os usos da força da Leia, porque ela é uma usória da força, foram inatos. Mas é por isso que eu fico tão chateada com os fãs de Star Wars Ervilha, eles decidem reclamar dos episódios 7, 8, 9. Porque tem uma história ali muito bonita, independente de qualquer fanservice que a Disney colocou, tem uma história muito bonita ali que permite que todo mundo se sinta parte do universo de Star Wars. Exato. É quando eles colocam, por exemplo, lá em Rogue One, em vários outros lugares, usuários da força que não sejam Siths ou Jedi, que são pessoas comuns, pessoas que conseguem sentir a força, manipular a força e que acreditam nessa energia do universo que guia a sua existência e a sua conexão com o universo, tornam essas pessoas possíveis usuários, se eles treinarem. Sabe, é como você olhar, sei lá, uma pessoa que faz Tai Chi Chuan a vida inteira e achar que aquilo ali é uma conexão muito específica que aquela pessoa tem e você decidir ser aquilo ali e falar, cara, se eu treinar o suficiente, será que eu me torno aquela pessoa? E aí você começa a treinar e você se conecta ao universo e você percebe que aquilo não é magia. Aquilo ali é realmente você se conectando ao mundo que você vive, né? E olha que interessante, né? Os Jedi, eles treinam a vida inteira pra ter essa noção de conexão com o universo. A força nada mais é do que ele deixar de ser um indivíduo e ser o todo. Sim. E aí, nesse ponto da história onde o Obi-Wan se desconecta da força, ele tá dando mais atenção à existência individual dele do que à conexão que ele tem com o universo. Então, assim, o ego é que tem que ser trabalhado. Sim. Pra deixar de ser ego, né? Pra ser o todo. Na verdade, Star Wars não é uma história de bem versus mal. Não. É uma história de pessoas e como elas podem ser iluminadas e corrompíveis no mesmo nível. E é muito bonito ver versões disso, né? Versões diferentes de personagens que a gente ama. É legal ver a gente ver um Obi-Wan não perfeito. Um Obi-Wan que pensa e reflete antes de agir. Que não tem alguém mandando ele fazer alguma coisa que é certa ou errada, sabe? Ele vai. É bom ver uma Leia tão criança agindo por impulso de forma justa e digna. Que é o que fez com que ela se tornasse a General Leia que a gente conheceu depois de tantos anos. Então, eu tô muito feliz com essa série e como que ela tá colocando alguns pingos nos is de coisas que os fãs mesmo defenderam por muitos anos e que não são verdadeiras. Sabe? Os personagens, eles são incríveis e falíveis no mesmo nível. Assim, todos eles dos dois lados. Isso é muito legal. Uma das coisas que eu imagino que as pessoas vão reclamar nesse episódio da batalha entre Darth Vader e o Obi-Wan é porque o Darth Vader não assou o Obi-Wan naquela fogueira, né? Mas se a gente levar em consideração o que o Darth Vader quer... Ele quer que o Obi-Wan fique do lado dele. Então, ele quer que o Obi-Wan utilize o lado sombrio da força. Eles são amigos de verdade, né? E aí, como é que um... Não só amigos, família, né? Que é o que você tinha comentado. Como que um Sith transforma um Jedi em Sith? Ele é através da dor, do medo. Que é o que o Palpatine fez com o Anakin. É, porque aquela armadura da Anakin faz ele sentir dor o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sim, sim. Pra ele continuar crescendo do Dark Side. Pra ele continuar sentindo e odiando coisas pelos sentimentos que ele tem, né? É, e é por isso que o Darth Vader não tostou ele naquela fogueira. Ele queimou o braço pra ele sentir dor. E isso é bom também, porque teve gente que defendeu lá no episódio 6. Muita gente falou assim, ah, o Darth Vader, ele foi mal durante boa parte da vida dele. E aí, quando ele tem aquela conexão com o Luke, no final da história, é quando ele volta a ter a luz. Mas não é. Essa série do Obi-Wan, inclusive, começa com o flashback da... Essa temporada agora de Obi-Wan, ou essa série de Obi-Wan, ela começa, inclusive, com o flashback da Padme falando, ainda existe luz nele. E ela acreditava nisso, porque ela enxergava o Anakin para além das corrupções dele ali internas. E, cara, o Palpatine sabe disso. Ele sabe que o Anakin é uma pessoa que sente visceralmente, que ele tem dois filhos ali, soltos na galáxia, de alguma forma. Ele... não tem como todo mundo ser ignorante, sabe? Não é como se os Jedi fossem os únicos que escondessem segredos maravilhosos. O Palpatine lida com esses segredos também. A gente sabe até onde vai a inteligência dele. E o Anakin sabe que o Obi-Wan é falível também. E sabe que o Obi-Wan ama ele, incondicionalmente. E ele se utiliza disso, né? Para vencer. E todos os arquivos dos Jedi estão com o Palpatine nesse momento, né? Os inquisidores têm acesso a esses arquivos. Tanto que é assim que a Riva encontra... Contra, sabe, da conexão do senador Organa com o Obi-Wan. Sim. Por causa desses arquivos que eles trabalhavam juntos e tal. É, eles estão investigando a galáxia inteira, né? Nada mais justo que eles estudem. E aí, os outros inquisidores, eles se limitam a caçar Jedi pequenos. Sim. Que é o que sobrou. Os grandes... A maioria dos grandes já foram mortos. Já morreram, sim. E aí, inclusive, aquela inscrição que o Obi-Wan lê na parede é de um Jedi mega importante que participou de Clone Wars. Ele é um dos sobreviventes Jedi que ainda não foi declarada a morte dele no canon. Então, assim, é um Jedi que está vivo que pode aparecer. Então, é mega importante, assim, a gente ver. Talvez a gente tenha esses personagens que apareceram só em animação. Cara, eu estou achando Obi-Wan uma série muito gostosa, assim, para quem é fã de Star Wars, da história, do universo de Star Wars e não dos episódios originais. Porque Star Wars é um fandom que se divide de muitas formas. Teve gente que entrou na trilogia original, teve gente que entrou nos episódios 1, 2 e 3 e teve gente que entrou agora. Então, é um fandom que se odeia muito entre si. Tem gente que leu os livros e fala, cara, ok, eu entendo tudo isso que está acontecendo agora. Tem gente que, sei lá, começou agora com essa nova versão da Disney de colocar spin-offs e Mandalorian. Teve gente que entrou em Mandalorian no fandom de Star Wars. Então, é gente entrando por tanta porta diferente que é normal ter conflito e confusão dentro do próprio fandom. De compreensão mesmo, né? Mas a gente tem que lembrar que no momento que chegam pessoas novas e você fica com medo de aquele universo se estragar, ou então você fica com raiva de pessoas falando coisas que você sabe e estão falando errado. Esse é o caminho do lado sombrio que se queira. Então, esses fãs que estão muito odiosos, estão caindo, né? Corrompidos, né? Corrompidos. Comenta aí o que você achou desse terceiro episódio de Obi-Wan Kenobi, também conhecido como a série da família Skywalker. Deixa o like. É isso. Beijos. E semana que vem a gente volta. Tchau. Tchau. Tchau.